O nosso início foi muito breve Tu me todiste como alguém humano Eu sei, disse o amor livre Que sem ti havia algo ruim Porquê não me perguntas mais se ia Mas porquê também sei Eu vejo aí o mar Mas sei se há desejo Até quando passo nos teus lábios a voar Mas vejo outra vez novamente Oh rainha, atrás até para a frente Mas tornaste-me um jovem com emoções livres Mas montaste até uma era de selvagem E quando tu chegar, caminhaste em botas de fogo Mas foi assim, tudo assim Não foi, meu Porquê não vou? Tu tens tempo, amor Mas vimos juntos, amor E essa semana não afundou Podes falar comigo Sim, amor Mas também ouve o meu coração Apenas voa, auto-sonhador És a casa com goza És a casa com goza És a minha ampulha Porquê não foi, meu Nosso início não foi muito para lá Porquê não foi, meu Porquê não foi, meu Porquê não foi, meu Porquê não me perguntas mais Sim, mas sim, sim Porque também não sei Eu vejo-te aí Em algum lugar Não sei se tinha desejo Até quando passo nos teus rádios Eu vejo-te outra vez No mar, novamente voar Atrás, bem para frente Mas tornaste um jovem Livre com emoções Mas como então este é Uma era selvagem Quando tu chegaste Caminhaste em botas de fogo Mas foi assim Tudo assim Não foi, meu pequeno amor Tu tens tempo Sim, amor Mas vimos juntos O amor Que esse mar não andou Podes falar Sim, mas também E eu apenas Vou alto Sonhado És a asa Como começar És a minha opinião O nosso início Para lá Para o meu dedão Mas viste-me Sim, eu sigo o teu amor Mas viste-me Sim, eu sigo o teu amor Quando até passo nos teus rádios Eu sigo o teu amor Quando tu chegaste em botas de fogo Eu sigo o teu amor Quando tu chegar Caminhaste em botas de fogo Mas foi assim tudo bom Não foi, meu pequeno amor Foi, foi Tu tens tempo Yeah, yeah E morres juntos O amor E esse mar Não andou Podes falar Sim, ok Mas também Ou apenas voa Alto Sonhado Sonhado És a asa Como começar És a minha união O nosso início Para lá Para o meu dedão Mas viste-me Sim, eu sigo o teu amor Quando tu chegar Caminhaste em botas de fogo Quando tu chegar Caminhaste em botas de fogo Eu sigo o teu amor Sim, eu sigo o teu amor O nosso início Foi muito barra Eu sei disso, meu amor Que senti Havia algo ali O quê? Não me perguntas Mas te me amas Porque também Não sei Eu vejo-te aí Não sei Se há Desejo Quando tu chegar Caminhaste em botas de fogo Caminhaste em botas de fogo Mas foi assim Tudo Isso Não foi amor Amor Tu Tens Tempo E Vimos Juntos Esse Mar Não afundou Não afundou Eu sigo o teu amor Eu sigo o teu amor Eu sigo o teu amor Quando tu chegar Caminhaste em botas de fogo Eu sigo o teu amor Yeah Esa asa como começar Essa é a minha opinião, o nosso ar para voar Eu sigo o teu amor, quando tu chegaste Caminhaste em lutas de fogo, caminhaste em lutas de fogo Mas foi assim, tudo assim não foi Tu tens tempo, amor, os outros, o amor Vimos juntos, 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 o amor Vimos juntos Vimos juntos